Ação é plural, ação é digital, ação é plural, ação é digital. Toda manhã, oferecimento Unimed Serrana RJ. Planos para empresas a partir de uma vida. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando mais um Toda Manhã, nessa quarta-feira maravilhosa. E hoje tem muita coisa boa daqui de Friburgo no Toda Manhã, tá? Temos Festival Gastrobir, temos as Mulheres Pérolas Negras, temos Dicas da Lua Felice. Muita coisa boa para você conhecer e aproveitar aqui na cidade. E vamos começar vendo esse céu maravilhoso? Essas manhãs de inverno estão difíceis de aproveitar porque está bastante frio. Mas lindo de admirar. Ontem mesmo fez uma lua linda, enorme, todo mundo tirando foto com a lua. E hoje a manhã começou belíssima. A gente tem algumas imagens hoje do Alto de Olaria. Olha só, gente, céu limpinho. Logo hoje pela manhã. E a gente ainda dá uma espiadinha lá no Cônego, que dá para ver um pedacinho. Olha só que coisa mais linda, gente. Não é nem vontade de sair de casa, né? Olha que coisa maravilhosa. Mas o inverno está bem rígido, né? Segunda-feira nós fomos à cidade mais fria do país. É, isso mesmo. Lá em Salinas, no Parque dos Três Picos, marcamos 0,2 graus. E o resto da semana está previsto para ser desse jeito ainda, tá? Começando com as manhãs bem nebulosas, com bastante névoa. Mas ao longo do dia a gente vai esquentando, vai aproveitando esse inverno que é maravilhoso para trazer turistas, aproveitar a cidade, né? Que é a estação típica aqui da nossa serra. Mas agora a gente vai começar com novidade, tá? Vamos trazer a Cozinha Prática com o Flávio Sterne e a participação da Maísa, do Free Beer. Confere só. Aqui ainda? Olha só, pode entrar Flávio. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Graças a Deus. O que você vai estar aprontando aqui para a gente hoje? Então, hoje a ideia é fazer uma entradinha para harmonizar com a porta da Free Beer, deliciosa, né? E vamos fazer uma coisa que harmonize legal, né? E bem fácil, bem prático também, né? Porque a nossa pegada é sempre coisas práticas. A ideia é o que é? Eu gosto muito dessa frigideira de ferro, porque ela conserva muito o calor, né? E para gratinar o cogumelo é necessário. Olha, mas que está gelado. Gente, Deus me livre. Coistei, tira aí. Então, a gente tem que... Muito bem. O que a gente vai fazer? Primeiro eu vou dar uma... Botar um pouquinho de azeite nela. É uma entradinha bem prática, rápida, gostosa. Sempre a manteiga, né? Falando de coisas práticas, a manteiga, se ela botar sozinha essa manteiga, o que acontece? Ela fica frita. Então, é sempre bom misturar um pouquinho de azeite. E também sempre está em temperatura ambiente, né? É essencial para fazer um prato melhor, né? Isso. Então, na verdade, a ideia é botar manteiga. Eu botei o azeite, mas para fazer o... Para fazer essa misturinha, né? Um pouquinho que eu gosto lá no trilhos e é bem prático fazer o quê? Eu processo o alho e já coloco no azeite ou no óleo e deixo. E ele já vem mais prático, fácil. Estou botando uma colherzinha só apenas para saborizar. Para também não roubar muito gosto, né? É. A ideia é sempre valorizar o gosto. Na verdade, vamos valorizar o gorgonzola. O Paris é bem neutro, né? Mas tem um gostinho muito bom. Eu estou usando muito no trilho e estou vendendo lá agora esse sal com páprica defumada, que também dá um gostinho muito bom. O tempero é fundamental. Olha como é que esse fogo é bom. Olha, coisa que só tem aqui toda manhã, né? Enquanto isso, a gente vai só bater um papo aqui com a Maísa. Maísa, fala para a gente. Bom dia, né? Bom dia, tudo bom? Conta um pouquinho para a gente dessa cerveja, que é a sua novidade hoje que a gente vai provar com o prato. A gente está participando do Festival de Inverno do Polo Gastronômico e Cervejeiro, com a Porter, que é uma cerveja de inverno, né? Por ser uma cerveja mais forte, né? Mais encorpada, né? Tem um grau alcoólico um pouco maior e tem um sabor também marcante. E combina perfeitamente com o prato que o Flávio está fazendo, né? Para harmonizar. E o que a gente trouxe de lançamento aqui é as latinhas, né? Que a gente, nós tínhamos a garrafinha, né? Tínhamos também o growler, né? Que a gente até já trouxe de outras vezes aqui. E a gente agora está colocando também na latinha. Ah, ótimo. Mais prático também, né? É, para alguns lugares não estar com embalagem de vidro, né? O growler você às vezes tem que estar gelado aí. Já na latinha facilita, não precisa estar na geladeira. E é mais fácil para levar. Ótimo. Então fica ligado, gente, que vocês estão vendo esse kit maravilhoso aqui, né? E a gente vai sortear ele na sexta-feira. Sexta é dia de sorteio e nada melhor do que, ó... Olha só, esse kit maravilhoso. Ele vem com o quê, Maísa? São quatro latinhas, né? Quatro latinhas, gente. No caso aqui, eu não coloquei tudo o porter, né? Aí eu coloquei a porter, a ipa, que a gente tem também, a red, né? Na verdade, eu coloquei duas reds aqui, porque as douradas são mais de verão. Para conhecer tudo, né? É, e como a gente está no inverno, eu coloquei mais os de inverno. Isso, ótimo. E agora vamos ver ali o que você fez por enquanto. Tá. Fala pra gente. Os cogumelos, tirei os cabinhos deles. A gente pode usar para outra coisa, na verdade. Porque é cogumelo também, muita gente escarca. Aham. Aí esse cogumelo também, né? Aproveitar tudo. Aproveitar tudo. Hoje tem que... Aí estou dando essa misturadinha aqui para dar uma coxão, uma cozida nos cogumelos, né? E virei de cabeça para baixo ele para cozinhar essa outra parte. E vou virar daqui a pouco. Até ficar bem douradinho, né? Bem douradinho. E fácil de fazer, rápido. Abaixei até o fogo, que já está bem quentão. Olha só, gente. Fica... E é bem rapidinho mesmo. Foi o tempo de conversar com a Maís. Comida prática e rápida. E diferente, né? Assim, a gente faz as coisinhas diferentes e é muito rápido. A gente às vezes acha que é muito complicado, não faz, mas ó... É. Olha, e o fogo aqui também é muito bom. O que eu vou fazer agora? Eu vou virando cada uma, ó. Eu desliguei o fogo, como é que está quente ainda? Vou botar em cima de cada uma aqui, ó. Um pouquinho de fogão zola. Eu digo que eu gosto dessa frigideira. Olha como é que ela está quente. É. E essa boca do fogão é a maior, então... Eu sempre faço uma maior, que é ainda mais rápida. Não, e rapidez é muito importante na vida da gente, né? Ah, né? Vou colocar assim que é mais fácil. Mão de cozinha está sempre limpa, né? Se não... Ah, não. Eu faço uma mão, gente. Que aí fica na colherzinha e agarra. Aí tem que tirar da colher, não. Além de eu gostar das coisas rápidas, eu sou meio paciente na cozinha. Então, assim, eu falei, eu botei na mão. Está ali, já é assim. Vai. É tudo prático. Eu gosto assim, coisa prática. Eu também acho. Porque quando é difícil também, horas para fazer, sinceramente... Chega na metade, você desiste. Isso aqui também é hoje... Hoje, na verdade, é uma atradinha. Mas a gente pode fazer isso com o prato principal também. Tanto com arroz branco, com uma... Como é que chama? Uma batata só cozida. Sim. E você bota uma tampinha por cima para a gente dar uma gratinada no queijo, né? Isso. Também se virar e agrudar tudo na panela. Aí que eu ia me estressar na cozinha, que é quando o queijo grudar na panela. Nossa senhora. Ó, vou colocar então um parmesãozinho também, para dar uma... Quanto mais queijo, melhor. Eu sigo muito essa regra. Nossa. Essa regra é ótima. Essa regra para mim, qualquer queijo... Também amo queijo. O parmesão... O gorgonzola já tem muito sal, o parmesão tem muito sal, então não tem necessidade de botar sal nesse momento, né? Agora vamos tampar. Um fogo mais baixinho agora, porque já está bem quente, né? Então não tem necessidade de ser tão alto. Acho que vou até trocar de fogo. O fogão aqui tem que... É, tem que no jeito. Ai, quer uma toalha? Pega a toalha. Nossa, deu um nervoso, eu nem falei. Bom, quem trabalha na cozinha é isso. É isso, né? Tem que se preparar para tudo. É isso aí. Aí a gente espera um pouquinho, né? Ficar... Enquanto isso quiser abrir a cervejinha. Isso que eu ia falar, vamos aproveitar a cervejinha, né, gente? Qual que a gente vai abrir essa aqui, né? Podemos abrir a latinha, né? Ó, gente, eu adorei a latinha, gente. Que linda. Linda, né? E um presente e tanto, né? Sim, que vocês sempre dão essa caixinha, né, gente? Dia dos pais está chegando, né, gente? Gente, eu tenho unha de madame. Então para abrir latinha para mim... Eu já tenho até uma unha quebrada que já ia para abrir lata. Gente, já é assim, prático. Ó, vamos lá. Ó. Cerveja escura é outra coisa, né? Vê um sabor maravilhoso. Começar o dia assim, né, gente? Aquele pique. Ó, coisa linda que fica. E na caneca deles também, né? É, essa caneca a gente já deu para toda manhã. A gente já... Ó, olha só, gente. Coisas que... Ficou bonito. Ficou lindo. Coisas que só o Fribir oferece. Enquanto está fazendo ali, gente, eu vou provar, né? Não vou deixar aqui, né? Está pronto já, hein? Até desliguei. Vou provar aqui, ó, enquanto isso... Hum... Nossa! Não sei, tem um... Ah, engasguei. Tem um gostinho mais... Mais forte mesmo, né? Sim, remete ao café, né? Isso, uma coisa quente. Café, chocolate. O objetivo é justamente esse, né? Os estivadores no Porto, na Inglaterra, eles precisavam de uma cerveja que desse mais energia e não uma loura gelada. E aí eles gostavam muito, porque remetia, além de dar a força, porque ela é mais encorpada, dá mais energia, também lembrava o café, que é quente, né? E o grau alcoólico um pouco mais alto também. Não é que é tomar café, né? Café faz mal, né, gente? A gente pode tomar no pôter, né? Que dá essa energia pra começar o dia, né? Com certeza. É, e como é artesanal, sem nenhum conservante, sem nenhuma química... É uma qualidade ainda maior. Totalmente outro produto. Vamos provar o nosso... E essa cerveja é minha preferida, que eu gosto de cerveja mais alcoólica, mais encorpada, mais saborosa. Se eu não for beber cerveja... Pouca coisa, né? Tem que ser... Saborosa, né? Saborosa, né? Então, agora o que a gente vai fazer, ó? E trouxe, peguei essa torradinha ali, irmão. Aí vocês se sigam também, né? Vamos harmonizar. Harmonizar é pra comer junto, né? Vamos lá. Olha que canapézinho lindo, ó. Até pra fazer assim, vai receber visita, né? Fica uma coisa bonita. E rápida, né? Ai, ela não é toda trêmula. Posso servir você? Pode. Gente, eu vou provar antes de vocês. Porque eu sou curiosa, entendeu? Aí eu vou provar antes. Nossa, e o cheirinho está maravilhoso. E, gente, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu nunca comi cogumelo. Olha! Coisas que sol toda manhã proporciona pra gente, entendeu? Ó, gente. Muito bom. Aí morde ou bota tudo na boca? Como você quiser, né? Gente, eu não sei nem comer, gente. Assim, ó. Não tem nem clássico. Olha só. É, mordei. Depende do tamanho da torradinha, né? Ó o creque-creque. Essa torradinha é boa, hein? Gente! É gostoso, né? Uhum. E saboroso. Aí depois de comer, depois, quando você colocar na boca, dá um golezinho pra você ver como é que harmoniza bem. É uma delícia. Que espetáculo. Gente, eu tinha... Vou confessar, eu tinha preconceito mesmo com o cogumel, que é claro, esquisito, né? Não vou comer, deve ter gosto estranho. Nossa, é muito gostoso. Gente, adorei. E a especialidade do nosso restaurante Trilhas da Sali é cogumelos. Isso. Fala um pouquinho pra gente o que você vai... Que o Trilhas também, ó. Tá lá no festival. Então, vou falar um pouquinho do festival, quanto presidente, tá? São 25 restaurantes, restaurantes e cervejarias. Cada um tem o seu prato específico para o festival. Sempre dando preferência para produtos de Friburgo, porque o turista, na verdade, quer comer coisas nossas, quer acimentar a cerveja da nossa terra. Tem que valorizar, né? Valorizar a cultura. Não é que a gente é bonzinho, não. Porque o turista quer isso. O turista quer, quando você viaja, você quer conhecer como é que a população vive, o que ela come, quais são os produtos locais. Então, a gente dá sempre referência para os produtos locais. E são 25 restaurantes. A gente tem o patrocínio da Frigodário. Então, muita gente está usando os suínos de lá, que eu não uso, porque eu sou vegetariano, mas todo mundo está gostando muito. E hoje é uma carne mais saudável do que das outras, né? Porque antigamente não era tão bem vista. Hoje, como saúde, é muito melhor do que outras... Nós não temos um restaurante, mas a gente tem um quiosche, que a gente, de vez em quando, faz alguns eventos e recepciona também. E a gente já teve oportunidade de adquirir lá do Frigodário o Tomahawk. Sim, que a gente já mostrou aqui no Clube da Cozinha. Gente, é uma peça maravilhosa. E a gente tem que dar valor mesmo para os produtos daqui. A gente, às vezes, fica muito nessa de trazer outras pessoas, mas a gente tem... São 25 restaurantes e cada um com uma peça única, né? Cada um com um sabor diferente. Porque mesmo se usa o mesmo produto, cada um tem um tempero diferente. A Outrilhas, por exemplo, a gente exagera um pouco na quantidade de tempero. A gente gosta de coisas mais temperadas, até para ser vegetariano e com opções veganas. Esse prato, na verdade, é vegetariano, mas a gente também faz cogumelos veganos, né? Então, nós temos 25 restaurantes, cada um com a sua especialidade e o nosso display de mesa, né? A gente tem parceria com quase todos os hotéis da cidade, que nos ajudam a divulgar o festival. Nós estamos com o Buzz Door na cidade inteira, com o apoio da Secretaria de Cultura, que apoia bastante o Polo. E nós temos os nossos patrocinadores, né? Que aproveitar e agradecer, que é a Associação Comercial, a Zoom, TV Zoom, que estamos aqui. Free Online, CCN Distribuidora também, que é ótima. Frigodário, que já falamos. E nós temos lá na feira o Seu Manel, que está agora fazendo produtos já porcionados, para as pessoas comprarem. É bem prático, porque você já cumpre necessidade se quer. Comprar uma caixa é bom, mas comprar porcionadozinho é melhor ainda, né? A gente tem apoio da InterTV, Voz da Serra, Sebrae, a Oasis, que é a nossa agência, a Contábilis, que é o nosso contador também, que patrocina a gente, e a Prefeitura e Secretaria de Cultura. Então, a gente vai ficar no nosso festival, é 18 de julho, é 18 de agosto. Vem pra gente, vem conhecer os restaurantes, participem e vamos curtir Friburgo, que é a nossa melhor temporada, né? Esse friozinho é tudo de bom pra gente. É ótimo, né? E dá um spoiler pra gente, uma dica do que o Trilhas vai te oferecer de prato. Então, o Trilhas, na verdade, eu gosto muito de valorizar a horta, valorizar as coisas que nós temos lá. Então, a gente vai fazer, a gente tá fazendo um farfale, grano duro, com molho de azedinha, azedinha é uma folha azedinha de verdade, e eu fiz um salteado de shiitake, esse é Paris, eu fiz de shiitake, com alho poró por cima, tá bonito e gostoso. Quem quiser saber os pratos de todo mundo, nós temos no Instagram um link pra uma landpage que mostra todos os pratos, todos os patrocinadores, todas as pessoas envolvidas com a gente. Vale a pena conhecer e curtir a gente, tá bom? Isso aí. Aguardo vocês, hein? O Instagram é arroba pologastronômico.nf, não é isso? Isso, pologastronômico Nova Friburgo. É muito fácil de achar, gente. Colocou pologastronômico, já vai aparecer o de Friburgo, tá? Muito fácil de achar. Vocês vão achar o Trilhas, vão achar o Fribir, vão achar mais de 20 restaurantes por todos os bairros da cidade. E a gente encontra muita coisa que, assim, não é nem só pro turista, mas a gente mesmo que tá aqui em Friburgo, conhecer mais. Às vezes a gente quer, no fim de semana, conhecer uma coisa nova, às vezes só vai nos mesmos três restaurantes, conhecer o que a cidade tem pra ofertar, né? Nisso que você tá falando, eu até posso acrescentar, que a gente tem toda uma pegada turística, né? E a gente tem visitação na cervejaria. E muitas pessoas aqui de Friburgo chegam lá, nossa, não imaginava que tinha um espaço tão legal. A gente tem que divulgar mesmo, que foi o que você falou, tem Buzzdoor, tem no Instagram, tem esses de mesa. A gente tem que forçar mesmo, porque eu acho que vem muito aqui de Friburgo isso da gente não ver, a gente exatamente não vê o que a cidade tem tanta coisa pra ofertar assim. E eu acho que a gente, morador Friburgo, a gente tem que se empoderar das nossas coisas, porque... E ajudar a divulgar, mandar pros amigos, vem pra cá, vem conhecer e curtir o que a gente tem. A Maísa e o Arthur, na verdade, tem um espaço que é um diferencial de Friburgo, é no meio da Mata Atlântica, você parece que tá num paraíso de verdade. É, é muito... é seu suspeito é pra falar, né? Então eu posso falar, é uma coisa de alto luxo. Eu acho muito legal, eu gosto bastante. Ainda tem um espaço pra pequenos eventos. E o retorno é muito positivo também. Tem espaço pra pequenos eventos, vinte e poucas pessoas, com churrasqueira, tudo montadinho pra você. A contrapartida deles, o que que é? É usar a cerveja, que é mágica e natural. Então vale a pena fazer aniversário, confraternização lá. Conta um pouquinho pra gente, como é que é isso de fazer evento lá. É, assim, né? A gente tem um espaço, às vezes a gente promove algum evento. Mas às vezes a pessoa também pode comemorar um aniversário, uma formatura. Só que o espaço é pequeno, né? É de vinte a trinta pessoas. No máximo trinta. A gente aconselha vinte. E a pessoa pode pedir pra gente providenciar uma comida, que a gente faz. Ou a pessoa também pode levar. A gente não se incomoda que a pessoa leve a comida que ela queira. E aí ela consome só a parte da bebida com a gente, o nosso chopp. Que tem um espaço bem adequado pra pessoa fazer o que quiser. Isso, é bonito. Pra fotos é bem legal, entendeu? O pessoal gosta bastante. Que como o foco mais é de cerveja, né? Então a pessoa se sente à vontade mesmo, né? De levar o que quiser comer e tudo mais. É, por isso que a gente tem essa facilidade. E onde que fica? Fica em Muri. É próximo ao Serra Azul. Ah, bem no comecinho. Isso, nos aplicativos, você coloca a Fribia, você chega lá no nosso portão. Famoso, né gente? Famoso. A gente só pede que entre em contato, né? Pra poder reservar, porque pra poder combinar, né? Se já tem alguém marcado, aí organizar, né? Pra poder se organizar. E o Trilhas fica ali perto, né? O Trilhas fica logo depois, a gente fica bem em frente. Águas na Friburgo tem uma ponte, você entra, é na antiga Estrada de Ferro. A gente fica a 300 metros da estrada, quer dizer, bem próximo, né? E a gente também faz pequenos eventos, eventos maiores, a gente tá aberto como restaurante, seja sábado e domingo, vale a pena sempre reservar pra poder, às vezes tem algum casamento, alguma coisa, a pessoa vai lá e, né? Hoje em dia é legal reservar, porque você já sabe o que você vai comer, já conhece a especialidade da casa. Nós somos vegetarianos com opções veganas e a nossa especialidade é cogumelo. A gente usa paris, shiitake, chimé de Porto Belo e ainda usa chimé de salmão, que é muito gostoso. Oh, tudo diferente, né? Você que não tem hábito de comer, vamos lá. Vou ter que lá, vou ter que lá provar todos, vou ter que lá. E o ponto alto de lá agora é o estrogonofe de cogumelos, que tá muito gostoso, vale a pena. Olha só, gente, aí você fica curiosa, que eu sou bem suspeita a falar de estrogonofe, porque eu não como estrogonofe de carne, mas como de frango e agora eu sei que eu vou gostar. Você usa qual no estrogonofe? Então, a base leva shiitake, fungseque, né, que é um cogumelo seco e é bem temperado a base. Aí depois a gente coloca, a gente faz de paris e Porto Belo, creme de leite fresco, a gente bota um pouquinho de conhaque e fica uma delícia, vale a pena. Ih, gente, eu vou gostar. Caramba, ele vai ter que vir aqui. O Flávio vai ter que vir aqui ensinar pra gente a fazer isso, não vai ter jeito. E uma dúvida que eu fiquei, que é até legal pra gente falar sobre a cozinha prática. Comi, sobrou um pouquinho. Quanto tempo fica na geladeira dura? Então, eu, na verdade, eu gosto das coisas muito frescas e muito imediato. Um prato desse aqui que você fez, no máximo, comer no dia seguinte ou dois dias, não vale a pena coisa de geladeira, né? É... Cogumelo também não vale a pena congelar. O cogumelo, pra congelar, ele tá em um molho, porque não ele perde totalmente a textura também não é legal, entendeu? Então, esse prato aqui é uma coisa pra comer meio imediatamente mesmo, meio de imediato. E se sobrar, a gente esquenta de novo na panela. Então, segredo pra também, pra você esquentar qualquer tipo de cogumelo, riso, qualquer coisa que é muito sensível. O que que eu faço? Eu já pego uma frigideira ou uma panela, coloco um pouco de caldo de legume, deixe ficar bem quente, porque se você for fazer de novo aquele prato, ou seja, ele vai ficar sem textura. Então, pra você finalizar de novo, em vez de botar no micro-ondas, que não faz tão bem assim, eu pego uma panela ou a frigideira, eu gosto muito agora das frigideiras pequenas e de ferro. Bota um pouco de caldo de legume, deixe ferver e dou uma salteada rapidinha no caldo de legume. Aí não perde a textura, não perde o sabor e você consegue comer uma coisa saudável. Sim, sim, que eu gosto sempre de reforçar isso, por quê? Porque às vezes a gente faz... Ih, deu vontade de espirrar, gente, no meio do programa. É cheio de luz, a gente dá uma vontade de espirrar. Mas assim, eu sempre gosto de lembrar isso, porque às vezes a gente faz uma quantidade a mais, aí sobra um pouquinho, como a gente armazenar? Principalmente nesse frio, né? A gente tem que saber armazenar direitinho, para as coisas não estragarem. E principalmente cogumelo, né? Que tem isso da textura. E gente, não me coloca no micro-ondas, que exatamente a textura vai embora. E também não faz tão bem assim, né? Eu no começo nem tinha micro-ondas, mas pela velocidade de sobremesa, eu uso micro-ondas. Eu só uso micro-ondas só para sobremesa. Ou para gratinar, tem uma entradinha que tem gratinar, aí eu boto 30 segundos só para dentro um pouco o queijo. Que é sempre bom a gente reforçar isso, né? Para saber como é que armazena as coisas que são, assim, às vezes a pessoa não tem o costume de comer muito cogumelo, não sabe como armazenar, né? A gente tem que saber essas coisas, né? E assim, se eu compro o cogumelo, ele fica quanto tempo, assim, embalado? Dez dias. Dez dias. No rótulo já coloca dez dias, às vezes dura um pouquinho mais. Mas eu acho que eu compro no fim de semana, eu uso sempre no próximo fim de semana. É o meu limite, assim, não gosto. E na verdade, a gente, a nossa proposta é uma comida saudável. Então, para ser saudável, tem que ter coisa fresca, né? A gente colhe todas as verduras, cenouros, tudo no mesmo fim de semana que vai usar. As nossas coisas são sempre frescas, saudáveis e coisa de geladeira, na verdade, não é tão legal, né? Fica com boa geladeira. Folha, por exemplo, se você limpou, higienizou as suas folhas, couve, salsinha, cebolinha, etc., o fundamental é secar bem, colocar um pano por cima, um pano úmido e aí dura até três, quatro, cinco dias também e fica perfeito, sabe? Eu vi um negócio que eu agora, né, gente, estou aprendendo a morar sozinha, a gente tem que aprender essa dona de casa. Eu vi até para ficar alface, né, que você bota uma folha, uma folha de papel toalha, uma folha que isso dura mais, né, ajudar com papel toalha, vai mantendo assim, a gente consegue manter, porque às vezes, né, dia a dia é muito corrido, pelo menos eu vejo assim, no meu caso, lá é muito corrido. Então, para eu manter a minha alimentação saudável, eu tenho que estar sempre de olho, porque eu chego em casa muito tarde, então eu sempre tento manter o máximo para não estragar, porque estraga muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Uma coisa que eu estou fazendo aqui, fica uma delícia, cenoura, uma cenoura orgânica, uma cenoura top, você descasca ela, coloca num vidro com água natural, uma água normal, né, limpa, né, filtrada, e coloca sem nada, sem sal e deixa ali dentro. Ela vai durar alguns dias e você vai ficar sempre com ela crocante. E de vez de comer um biscoito, uma coisa assim, processada, com uma cenoura saudável, de preferência orgânica. E no Trilha, a gente também tem aquele colipag, né, que as pessoas podem ir lá colher. Que legal. Tem o prazer de colher da horta e consumir tudo. Ah, isso é muito legal. Muita gente hoje em dia, né, fala sobre isso, de ter sua própria horta em casa, que eu acho que influencia ainda mais a pessoa de comer ainda mais saudável, que dá esse prazer de, poxa, uma coisa que você fez desde a sementinha, você faz lá, vai crescendo, e dá esse prazer de você comer algo bem natural mesmo, né. E se não tem uma horta, pelo menos um tempero, um manjericão, uma salsinha, cebolinha. Tudo muito mais natural, né. É muito mais fácil e natural, né. Aham, e fica muito mais saboroso. Muito mais. Colívio na hora é outra coisa. Aham. E você usar esses temperinhos, assim, chimichurri. Eu amo usar chimichurri. Usa tudo chimichurri, páprica, páprica também. Páprica. Tudo eu tô botando páprica. Porque dá um sabor a mais do que você botar esse tabletinho, coisa assim. Não, isso é, desculpa, eu não gosto nem de falar isso, mas o tabletinho, aquele grill, aquelas coisas assim, não são saudáveis, né, gente. Gente, a quantidade de sódio que tem aquilo. Não dá não, lá em casa já briguei com isso. Às vezes você quer fazer na facilidade, aí bota aquilo. Não, gente, pega uns três temperinhos e já dá uma coisa. E como as crianças sabem que existe esse tipo de coisa. Eu faço, eu recebo colégio, né, tem turismo pedagógico. Eu faço pipoca de boas-vindas e eu boto um pouquinho de cúrcuma, pó de cúrcuma. As crianças falam, ah, que delícia, tem aquele pózinho do cinema. Tem nada, né? É cúrcuma saudável e parece manteiga. Chega a doer o coração falar que é um pózinho do cinema. É, isso eu falei pra não falar o nome, né? Porque também é desagradável. Tem uma empresa, né, que, sei lá. Isso aí. Mas realmente, né, esse pózinho do cinema a gente acaba achando que é uma coisa, né... E pior que é gostoso, não é ruim, mas é um veneno, gente. Realmente, gente, eu sou suspeita a falar. Eu sempre boto bastante, inclusive. Então, aqui eu preciso falar pras crianças que é pra que serve, você se alimenta pra quê? Pra você... Se nutrir. Se nutrir, é. A gasolina que você bota no carro, é boa ou ruim? É adulterada? Não. Então, a sua alimentação vai ser adulterada? Não é melhor você botar uma gasolina boa, alimentação saudável, coma menos e coma melhor, não é melhor isso? Exatamente. Até eu lembrei, igual da cerveja. De a cerveja artesanal, o lema é beba menos e beba melhor. Porque a qualidade é sabor, né? É um pouquinho mais caro? É. Mas por que que é mais caro? Não vale a pena, né? Mas por que que é mais caro? Porque ela é feita uma a uma com produtos de excelência. É normalmente o próprio proprietário que faz ou uma empresa pequena. Então, é tudo de bom, gente. Exatamente. A gente tem que buscar essas coisas, né? Pela qualidade. Às vezes a gente fica assim... Ai, não compro coisa saudável que é muito caro. Mas e o benefício que vai te trazer? Né? O benefício que vai trazer de você comer uma coisa mais saudável, uma coisa que tem mais nutrientes. Seja cerveja, seja comida, né? Você gasta mais caro, mas é um valor que vale a pena. É. E o pessoal tem comentado, né? Mesmo quando você excede um pouquinho, bebe um pouquinho mais, no dia seguinte... Então bebe. Nem parece que bebeu. Tá tranquilo. Não tem aquela dor de cabecinha, aquela coisa. Isso aí. E isso, gente? Estou agradecendo. Obrigado. A gente vai falando agora. E vamos frisar aqui, ó. 18 de julho a 18 de agosto, tá? Vamos visitar os restaurantes. Um mês inteiro, dá pra quase ir cada dia num restaurante, gente. Ainda sobra cinco dias. Entendeu? Vocês podem ir visitar cada restaurante, visitar o melhor da cidade, visitar... E são lugares turísticos da cidade, né? Você conhece a cidade ainda mais, conhece produtos maravilhosos. E de Friburgo, gente, a gente tem que valorizar a nossa cidade. A gente tem que ver o melhor que ela tem pra oferecer pra gente. Então vamos conhecer o Trilhas, vamos conhecer a Fribir. Conhecer tudo que o Festival Gastrobir tem pra gente. Muito obrigada, Flávio. Muito obrigada, Mãeisa. E, gente, não esquece, hein? Sexta-feira a gente tem sorteio maravilhoso de quatro latinhas. Não é nem latinha, né, gente? É um latão, né? Um latão mesmo. Um latão. Quase 500 ml, hein? Pra curtir o final de semana. Muito bem. E se acabar, você vai lá no Fribir. E no Trilhas também tem a porta, tá? Vamos lá beber no Trilhas, hein? Dois e um, e ainda é perto. Você bebe lá, aí vai comendo Trilhas, faz um vai e volta, tá bom? A gente vai pra um breve intervalo e a gente já volta com muito mais aqui no Toda Manhã. Unimed Serrana RJ A partir de uma vida, sua empresa já pode ser Unimed Serrana RJ. Venha para a Unimed Serrana RJ. WhatsApp 992074516. 992074516. Conheça a Dentec, uma clínica conceito em odontologia digital. Tratamentos mais rápidos e precisos. Equipamentos de última geração. Um laboratório próprio de prótese dentária. Diversas especialidades em um só lugar, trabalhando juntas, para cuidar da sua saúde bucal e garantir sorrisos mais bonitos para você. Dentec, aqui queremos ver você sorrindo, sempre. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poivre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço Arpe. De um ônibus pro outro, aquilo para ele era o fim. Mas e tal comprou a moto e passou a se sentir total. Sentir total. E tal e sua moto, mas caminhão feliz. E tal passou a se sentir total. Com seu sonho. Na Projetare, você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. Com as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetar imóveis planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. Interatriz das louças. Onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral. Eletrodomésticos. Artigos de decoração. Artigos de cama, mesa e banho. Além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das louças. No coração de Alariga. 2522-6582. O que você pensa para a formação e o futuro do seu filho? Aqui no CNSD, você tem uma escola que acolhe e valoriza as relações e a família. Uma escola que cuida, na qual o aluno é entendido como ser humano, em sua individualidade. Uma escola que planta e estimula a curiosidade, a criatividade, através de experiências sempre novas. Desafia e encoraja. Coloca o aluno como protagonista dos seus aprendizados. Promove uma educação baseada em valores como respeito, amor ao próximo e a preocupação com o planeta. Nossa Casa Comum. Forma cidadãos plenos, seres humanos preparados para a vida. Tanto nas competências técnicas quanto socioemocionais. Aqui no CNSD, seu filho tem a melhor escola para crescer, aprender, fazer amigos e ser feliz. Colégio Nossa Senhora das Dores. Matrículas abertas. Você que é MEI, microempreendedor, individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Acianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Acianf e saiba mais. Acianf, a casa do MEI. Unimed Serrana RJ. A partir de uma vida, sua empresa já pode ser Unimed Serrana RJ. Venha para a Unimed Serrana RJ. WhatsApp 99207 4516. 99207 4516. Conheça a Dentec. Uma clínica conceito em odontologia digital. Tratamentos mais rápidos e precisos. Equipamentos de última geração. Um laboratório próprio de prótese dentária. Diversas especialidades em um só lugar, trabalhando juntas, para cuidar da sua saúde bucal e garantir sorrisos mais bonitos para você. Dentec. Aqui queremos ver você sorrindo. Sempre. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas. Guarnições quentinhas. Beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poivre Gourmet. A escolha perfeita para o seu almoço no Espaço Arpe. De um ônibus para o outro aquilo, para ele era o fim. Mas então comprou a moto e passou a se sentir total. Sentir total. E tal é sua moto, mas caminhão feliz. E tal passou a se sentir total. No seu sonho. E tal é sua moto, mas caminhão feliz. Na Projetare você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. E com as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetar imóveis planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. Imperatriz das Louças. Onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral. Eletrodomésticos. Artigos de decoração. Artigos de cama, mesa e banho. Além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças. No coração de Alariga. 2522-6582. O que você pensa para a formação e o futuro do seu filho? Aqui no CNSD, você tem uma escola que acolhe e valoriza as relações e a família. Uma escola que cuida, na qual o aluno é entendido como ser humano, em sua individualidade. Uma escola que planta e estimula a curiosidade, a criatividade, através de experiências sempre novas. Desafia e encoraja. Coloca o aluno como protagonista dos seus aprendizados. Promove uma educação baseada em valores como respeito, amor ao próximo e a preocupação com o planeta. Nossa Casa Comum. Forma cidadãos plenos, seres humanos preparados para a vida. Tanto nas competências técnicas quanto socioemocionais. Aqui no CNSD, seu filho tem a melhor escola para crescer, aprender, fazer amigos e ser feliz. Colégio Nossa Senhora das Dores. Matrículas abertas. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf. A casa do MEI. Olá. Aqui é a Demorais Consultoria. Além de sermos líderes em segurança do trabalho, agora oferecemos treinamentos EAD para seus colaboradores, cursos de carga indivisível, direção defensiva, MOP, transporte de passageiros, escolar, emergência e mais. Não perca a chance de desenvolver a sua equipe. Ligue para 22 999 77 5010 e saiba mais. Demorais Consultoria. Cuidando do seu negócio. Estamos de volta aqui com Toda Manhã e a gente vai fazer hoje, que vocês estavam com saudade, nosso boletim de notícias do Zoom Notícias e hoje com a Natália Amorim. Bom dia, gêmea. Bom dia, Nath. Me achará que coisa linda estar aqui com você. Então vamos começar hoje. A gente vai falar sobre o Hanami, primeiramente, né? Que foi esse final de semana. Exatamente. A gente teve um fim de semana regado a gastronomia, cultura. Delicioso. Foi difícil pra caramba, sabe, Nath? A gente esteve lá, a gente prestigiou, a gente mostrou um pouquinho dessa cultura que faz parte da nossa cultura, né? Aqui de Nova Friburgo. E também mostrou um pouquinho da culinária. Foi maravilhoso. Ótimo, né? Pra quem não sabe, o Hanami é a festa da cerejeira, um clássico da cultura japonesa. E a gente tem muita influência aqui em Nova Friburgo, né? Devido à imigração. E a gente fez até um post pra vocês mandarem. Ainda dá tempo, tá? Mandar a cerejeira mais bonita que você vê no seu caminho. Que a gente mostrou um pouquinho sobre essa influência. E a gente vai ver agora o VT do Zoom Notícias. O som do Taiko anuncia a chegada do Hanami, a festa das cerejeiras. Os tradicionais tambores japoneses são instrumentos bem típicos da cultura asiática. E não poderiam ficar de fora. Foram, durante a história, utilizados pra transmissão de informações, em cerimônias religiosas, em festivais. E hoje em dia, de forma mais atual, a gente tem também eles sendo utilizados como uma apresentação dos próprios tambores em si, de forma sozinha. E que tem uma influência mais moderna da bateria de jazz. Os tambores expressam os diversos sentimentos do povo japonês. E, neste caso, o agradecimento pela colheita e pela fartura. E o que não faltou na festa das cerejeiras foi a boa gastronomia. Além dos tradicionais pratos da culinária japonesa, que estamos acostumados a apreciar. Os visitantes puderam ainda conhecer outros que ultimamente são febre no Japão. O kinti e o takoyaki. Uma conserva de alho, cebola e gengibre. E alguns ingredientes surpresas. Sendo descendente japonês, assim, desde pequenininho, a gente já cresce, né? Convive com a cultura, tem isso muito perto da gente. O Brasil é um país que tem uma colônia muito forte, né? Acho que, tirando o próprio Japão, é o país que mais tem descendente japonês. E é muito legal poder mostrar isso, né? Trazer para as pessoas que não estão tão acostumadas com os sabores, com a cultura mesmo. A festa das cerejeiras acontece desde a década de 90 em Nova Friburgo e já é tradição na cidade. A festa começou por volta da década de 90, onde a família Matsuoka comemorava a festa das cerejeiras, né? No sítio deles, de maneira mais tradicional, entre famílias, entre amigos. E isso foi crescendo, tomando uma proporção maior. E houve essa mudança de que era feita no sítio Matsuoka e passou a ser feita aqui no campo da colônia japonesa. E por que vocês decidiram abrir para o público em geral? Então, é uma maneira da gente celebrar o florescer das cerejeiras e estar passando essa cultura adiante. E claro, encanta a todos que a conhecem, como é o caso dessa família carioca que estava em Nova Friburgo no fim de semana. Eu acredito que representa muito, porque a gente, culturamente, necessita desses momentos para poder se enriquecer como pessoa, como indivíduo. Então, você chega num momento desse, você pode estabelecer essa troca com pessoas, né? Que tem uma cultura diferente da sua. Você poder aprimorar um pouco mais isso, trazer para a tua família, para a tua filha. Acho muito interessante. Acho que isso nos enriquece como indivíduos. Então, resolvemos prestigiar e conhecer sobre a cultura japonesa e tudo mais. A nossa filha se interessa bastante pela cultura oriental. Então, resolvemos juntar isso tudo, dar uma passada aqui e ver como é, como funciona tudo isso. Eu estou achando uma festa muito boa, bem acolhedora. As decorações são muito lindas, a música. E eu me interesso bastante por essa cultura japonesa, asiática. Porque eu acho uma cultura bem rica, tanto em alimento, a língua também é muito bonita. E as pessoas são bem legais. Coisa maravilhosa, né? Gente, é lindo demais. A gente tem que mostrar essa cultura que é tão famosa aqui em Friburgo, né? E a gente estava até conversando aqui nos bastidores, que infelizmente não floresceu tanto, né, Nath? Exatamente, Nath. A gente estava conversando, né, com o pessoal que organiza essa festa, que ela já vem desde a década de 90, né? Que as cerejeiras, elas ficam daquela forma tão maravilhosa, né? Grandes, lindas, belas, floridas, quando o frio é intenso. E a gente tem percebido que ultimamente está fazendo frio, mas não aquele frio típico de Nova Friburgo. E por isso elas ainda não floresceram tanto, né? É, que a gente está com frio, assim, mais de madrugada, de manhã, né? Que foi aquele 0,2 graus em Salinas. Mas o resto do dia não está, né? Até um... Estão chamando de um inverno atípico, né? Porque a gente está batendo aí 25 graus à tarde, né? Então fica difícil para as flores aparecerem. Foi até difícil. Uma moça até mostrou, falou para a gente, né, nas mensagens, falando Olha, eu não posso mandar foto da minha porque a minha ainda não floresceu. Parece que está fora da época e tudo mais. Até essa moça, né? Essa moça foi minha mãe, gente. Porque na frente da nossa casa tem uma cerejeira enorme. No nosso condomínio são cinco cerejeiras. Ai, que coisa linda. É, a vista de casa é linda. E aí o nosso zelador até falou, ah, vou cortar, porque deve estar podre, né? Porque na verdade, não, gente, é o tempo. Não, gente, é o tempo. Exatamente. A gente precisa, né? Porque a gente que mora aqui em Friburgo, na região serrana, ou seja, as cidades próximas a gente, né? Friburgo, Teresópolis, enfim. A gente espera aquele frio muito intenso, né? E na verdade, esse ano ele está um pouquinho... Está mais ou menos, né? Está meio tímido. E vamos continuar falando de coisa boa? A gente vai falar que mais um friburguense vai aparecer no Louvre, gente. Olha só, a gente tem muita cultura boa. Explica um pouquinho para a gente desse caso, Nath. Nath, a gente ontem teve o prazer de receber aqui nos estúdios da TV Zoom uma visita muito importante, que o Caio é um jovem de apenas 20 aninhos, gente, novinho. Começou a ir no mundo da fotografia de modo, assim, muito amador, né? Por hobby. E acabou indo parar no Louvre. Gostaram tanto, ele se empenhou tanto, se dedicou tanto na fotografia que as fotos dele foram escolhidas para fazer parte de uma exposição que vai acontecer em outubro. E olha, merecem. Sensacional. Quem ver, quem puder ver, conferir o trabalho dele vai gostar, porque vale a pena. É lindo demais. Ótimo. Vamos conferir agora a nossa reportagem. A história de Caio com a fotografia é recente. Há quatro anos, ele fez um curso e ingressou no universo das imagens, inicialmente como um hobby. Ele, que é estudante de gestão pública na Universidade Federal do Rio de Janeiro, não imaginava que em maio deste ano, receberia um convite que mudaria tudo. Esse convite surgiu, na verdade, quando eu estava fazendo uma viagem a trabalho pela Europa e no Teatro Aliscala, curadora do Museu do Louvre, me convidou a fazer uma visita. Até então, aceitei de prontidão por já estar no destino turístico meu, o Museu do Louvre. Chegando lá, ela apresentou, tive a oportunidade de mostrar mais detalhadamente o meu trabalho e ela me convidou para fazer a exposição no Carrossel do Louvre, que começa a partir do dia 7 de outubro de 2024. E na hora, né? Na hora que você recebeu esse convite, o que passou? Qual foi o seu sentimento? Na hora que eu recebi esse convite, basicamente, foi uma emoção muito grande. É um sonho de muita gente poder estar no Carrossel do Louvre, nos museus mais prestigiados, um shopping tão prestigiado embaixo de uma importante galeria, do maior centro cultural de referência internacional, com toda certeza. Foi uma emoção muito grande. Na hora, eu acho que eu não dimensionei tanto o tamanho do feito, mas depois, aos poucos, a ficha foi caindo. A preferência de Caio é pelas paisagens. E adivinha só quais, entre tantas já registradas, ele vai levar para o Carrossel do Louvre, em Paris. Eu selecionei junto com uma equipe que vai fazer parte da curadoria do Louvre. A princípio, tinha muitas fotos da Europa, da viagem que eu fiz à Europa, e eu selecionei algumas fotos do Brasil, de Nova Friburgo, para representar de onde eu vim e a atual cidade que eu estou morando e representar o país acima de tudo. E os convites não param de chegar. Uma das fotografias de Caio também vai para o acervo histórico da Prefeitura de Milão, na Itália, e a outra para o painel da ONU, em Nova Iorque. Precisa de uma gratificação muito grande. Eu acho que eu, na minha idade, projetar o nome de Nova Friburgo no cenário internacional é uma gratificação imensa. Olha só, gente, é um momento mágico, né? E vai marcar a vida dele, com certeza, abrir diversas portas, né? É a arte de Nova Friburgo, aí, viajando o mundo. A gente já convidou ele aqui para o Toda Manhã. Você que acompanha a gente já deve conhecer esse rostinho. E é um orgulho, não só para ele, mas para a gente, né? De saber que mais um friburguense está ali no Louvre, mostrando o nosso talento, né? Divulgando ainda mais. E, além disso, Nath, vale dizer também, né? Divulgando o nosso município. Divulgando o interior do Rio de Janeiro, divulgando a cidade de Nova Friburgo. Algumas das imagens, né? Dessas lindas, belíssimas imagens, diga-se de passagem, que ele vai expor. Tem Nova Friburgo lá, tem o Country Club, tem os Três Picos, então, assim, é a valorização do nosso artista e também a valorização do nosso município, né? Então, são dois ganhos aí para a gente, muito bacanas. Isso é ótimo, né? Pessoal lá da Europa, né? Outros países lá vendo uma foto belíssima de Friburgo. E aí dá a curiosidade de conhecer ainda mais, né? A nossa cidade, que cada vez atrai mais turistas, né? Agora é a nossa Suíça brasileira, né? Exatamente. Nesse friozinho atrai ainda mais turistas e é ótimo levar o nosso nome para lugares ainda mais longes, né? E vale a pena falar também, Nath, para quem viu o Caio só pela reportagem, que é um menino incrível, né? É um menino muito gentil, muito educado e merece todo o sucesso do mundo, né? Isso aí, a gente está aqui na torcida para que ele alcance outros lugares, alcance ainda mais o sucesso que essa oportunidade vai, com certeza, trazer para ele, né? Muitas portas se abrirão, né? Com certeza. O menino só tem 20 anos. Exatamente. Começou agora. Em 2020, se eu não me engano, foi quando ele começou a fazer o curso de fotografia e aí nós estamos só em 2024, né? Quatro anos depois, ele já está explodindo. Imagina daqui a mais alguns anos, né? Onde esse menino vai estar. Exatamente. Torcer muito pelo nosso Caio. Nath, muito obrigada. Eu que agradeço, Nath. E que horas a gente pode saber mais sobre o Zoonotícias? Às sete e meia da noite. Quem puder assistir, né? Confira o Zoonotícias, porque a gente tem todas as informações, as principais informações de Nova Friburgo completinhas. Você confere lá. Isso aí. Se você quiser saber mais, no nosso YouTube também tem todas as outras edições. Com mais informações, vocês podem conferir também no nosso Instagram. Lá tem algumas reportagens especiais. Sete e meia da noite a gente confere mais do nosso TVZoo. Ah, e também tem o nosso portal, né? Nosso portal de notícias, tvzoo.com.br Lá você pode conhecer também... Gente, a gente tem muita coisa, né? Você pode conferir também o nosso grupo do WhatsApp, que sempre está lá mandando as nossas principais notícias do WhatsApp, principais notícias do nosso portal. Você confere lá em tempo real. Participe de nosso grupo, acompanhe nosso portal, nossas redes sociais. E, é claro, sete e meia da noite, Zoonotícias. Muito obrigada, Nath. Eu que agradeço, Nath. Um ótimo dia para você e um ótimo dia para quem está nos assistindo também. Muito obrigada. A gente vai rapidinho para o intervalo e já já voltamos com muito mais toda manhã. Tá na mão! A carteirinha virtual da Unimed Serrana RJ é a maneira mais fácil e prática de realizar consultas e exames. Baixe agora mesmo a carteirinha virtual da Unimed Serrana RJ para o seu celular. Olá! Aqui é a Demorais Consultoria. Além de sermos líderes em segurança do trabalho, agora oferecemos treinamentos EAD para seus colaboradores, cursos de carga indivisível, direção defensiva, MOP, transporte de passageiros, escolar, emergência e mais. Não perca a chance de desenvolver a sua equipe. Ligue para 22 999 77 5010 e saiba mais. Demorais Consultoria. Cuidando do seu negócio. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Na Projetare você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. Com as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetar imóveis planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. Somos a Motoscala Honda, a sua concessionária Honda da região. Aqui na Motoscala, trabalhamos com a vendas de motocicletas novas e seminovas, consórcio nacional Honda, serviços de oficina, peças e acessórios, além do seguro Honda. Com a Motoscala, é bem mais fácil realizar o sonho da sua moto Honda. Venha você também para a Motoscala. Moto é Honda e Honda é na Motoscala. Conheça também nossos pontos de vendas em Cachoeira de Macacu, Cordeiro e Sumidouro. Imperatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Alariga, 2522-6582. Falo que ainda estamos nos preparos de uma surpresa para vocês, hein? Rapidinho! Tá na mão! A carteirinha virtual da Unimed Serrana RJ é a maneira mais fácil e prática de realizar consultas e exames. Baixe agora mesmo a carteirinha virtual da Unimed Serrana RJ para o seu celular. Olá! Aqui é a Demorais Consultoria. Além de sermos líderes em segurança do trabalho, agora oferecemos treinamentos EAD para seus colaboradores, cursos de carga indivisível, direção defensiva, MOPI, transporte de passageiros, escolar, emergência e mais. Não perca a chance de desenvolver a sua equipe. Ligue para 22 999 77 5010 e saiba mais. Demorais Consultoria. Cuidando do seu negócio. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Isso aí, gente. Decorando os nomes aqui, tudo rapidinho. A gente vai falar agora sobre o Mulheres Pérolas Negras. Vocês já devem conhecer, a gente sempre traz aqui no programa. É um projeto muito especial. E a gente vai trazê-la aqui, Ana Paula. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Conta um pouquinho para a gente, para quem ainda não conhece. Então, o Projeto Pérolas Negras, na verdade, a Secretaria Municipal de Cultura, junto com o Centro Cultural, o Zouque, a gente, há muito tempo, a gente queria fazer algumas ações que falassem sobre os destaques dos artistas, de pessoas de relevância da população negra em Nova Friburgo. porque, muitas das vezes, são invisíveis. E isso é uma desconstrução que a gente tem que fazer. E, no dia 25 de julho, é o dia da mulher negra, latina, caribenha. E, até então, nunca tinha sido feito nada dessa data. E aí, o Centro Cultural Zouque, com a Eliane e com o Ilma, me procuraram na Secretaria, e aí falaram assim, Ana, vamos fazer alguma ação no dia da mulher negra? E aí a gente começou a sonhar com o Pérolas Negras em Nova Friburgo. E aí, ano passado, foi muito especial. A gente lotou a Casa do Povo, a Câmara Municipal de Nova Friburgo. 99% de pessoas que estavam ali eram pessoas pretas, com pessoas pretas sendo homenageadas pelos seus trabalhos educacionais, culturais, muitas das vezes de doação de serviço, de doação de vida. A gente tem projetos lindos, como o da Carla, a gente tem mulher trans. E a gente precisa falar dessas pessoas, do trabalho, reconhecer a excelência do trabalho dessas pessoas. Então, o Pérolas Negras nada mais é do que a gente mostrar para a sociedade trabalhos dessas mulheres negras, que são referência na nossa cidade, e que muitas das vezes as pessoas nem sabem, nem dos projetos, nem do trabalho, nem da continuidade, nem quantas pessoas essas pessoas atendem, nem do diferencial, nem dos preconceitos que elas passam, porque o racismo é crime, mas continua aí. A gente vê nos campos de futebol, mas aqui na nossa cidade também não é diferente. A gente precisa, sim, falar do combate ao racismo, e a gente precisa, sim, prestigiar pessoas pretas na nossa cidade. Então, esse projeto, esse ano a gente tem uma novidade que a gente não vai contar, vai ter que ir na Câmara para saber. O Pérolas Negras, a nossa ideia é que cada ano venha com um diferencial, e esse ano, em especial, a gente está muito feliz com a novidade que a gente vai apresentar sexta-feira na Câmara Municipal. Ótimo, muito bem. Então, vamos acompanhar, que é um projeto que a gente tem que valorizar, e que a cada ano vem crescendo cada vez mais, mostrando a importância da pessoa negra, de como a gente tem que valorizar mesmo. E muita gente, infelizmente, lida como assim, ai, a gente já está muito bem, a gente não precisa bater boca sobre isso, mas o racismo ainda está aí, gente. É crime, mas ainda está aí, muito enraizado, muita gente acha que, ai, eu não preciso saber sobre isso, eu não preciso estudar sobre isso, mas a gente tem que saber e a gente tem que ver que, muitas vezes, as pessoas não são valorizadas por isso, não são valorizadas por causa da cor da sua pele, e são muitas pessoas que, assim, uma vez eu ouvi que a gente tem que lutar dez vezes mais, e se você ainda é uma mulher negra, vinte vezes mais. Então, a gente tem que conhecer o projeto. Isso são números, né? Isso não é o mimibi, não é a gente que está falando aqui. E, matematicamente, no dia 8 de março, eu fui ler números sobre as mulheres negras. E assusta. Muito. Assusta o número de feminicídios, assusta o número de inserção no mercado de trabalho, assusta o número de mulheres que são largadas pelos seus companheiros. Então, assim, a gente não está falando... O que a gente está falando aqui, infelizmente, são dados. A gente não surgiu da minha cabeça nem das meninas. O nosso trabalho, enquanto mulheres pretas, é isso. A gente aqui é uma da mão na outra. A gente acredita na construção coletiva. E a gente acredita que a gente também vai sensibilizar, mostrando para as pessoas toda a importância do trabalho de um monte de gente aqui da cidade. Tem gente que é referência no país. E, muitas das vezes, o próprio friburguense não fica sabendo. Então, a gente... O Pérola de Negra é apenas uma das ferramentas que a gente tem na mão para a gente mostrar a capacidade que a pessoa preta tem. Se ela tem uma oportunidade, ela voa. Se ela não tem uma oportunidade, ela faz a oportunidade acontecer. Então, assim, a gente precisa, cada vez mais, fortalecer esse nicho. Nicho da população. A gente é a maioria, gente. Exatamente. E você falou um ponto muito importante, que a gente é conhecida internacionalmente, mas não é conhecida em Friburgo. Muita gente sai de Friburgo porque tem oportunidade em outros países, em outros continentes, mas aqui em Friburgo a pessoa deixa de lado. Gente, isso é um absurdo. Como você não valoriza a pessoa que é da sua cidade, seu conterrâneo, você não dá esse valor. A pessoa tem que buscar em outros lugares esse tipo de oportunidade. Isso é um absurdo. E, assim, o Pérolas Negras traz exatamente isso, da gente ter que valorizar. E eu queria conhecer um pouquinho do centro, as meninas que puderem contar um pouquinho para a gente. Qual o trabalho de vocês? Por hierarquia, quem fala é a presidente. Então, vamos lá. Quem fala é a presidente. Bom dia. Então, dando continuidade no que a Ana Paula falou, a Pérola Negra existe no Brasil inteiro, das diversas formas. Em Friburgo, nós já tínhamos, só fazendo uma correçãozinha, feito-se, mas não um evento com o poder público. A sociedade civil, a gente sempre fez rodas de conversa, bate-papo, mas o poder público não se envolvia nessas atividades. E, quando nós tivemos a oportunidade de conhecer a subsecretária, uma mulher preta, falei, agora está na hora de se fazer alguma coisa com o poder público. E foi aí que surgiu, depois de muito namoro, a ideia do Pérola Negra. Por exemplo, amanhã no Rio, a Pérola Negra vai estar entregando a medalha Tiradente, a Sueli Carneiro. Lia Vieira, que é uma escritora também mulher negra, foi premiada em São Paulo. A opção deles é já premiar alguém conhecido. Nós fomos na contramão. Vamos visibilizar as nossas mulheres negras do dia a dia. Porque não é só quem já está na mídia. Era fácil, você, enquanto mulher negra, na jornalista, a gente te homenagear. Será um prazer e isso não faltará oportunidade. Mas, no momento, a gente está trabalhando para aquelas que não chegaram onde você já chegou. Sim. A gente está trabalhando para que todas elas estejam... A mesma oportunidade. Nós todas tenhamos a mesma oportunidade de concorrer com o mercado, principalmente Nova Friburgo, branco, machista e altamente racista. Que se fosse só branco e machista, a gente ainda ia trabalhando, mas é altamente racista. Então, o Centro Cultural, que é uma entidade de movimento negro com 37 anos em Nova Friburgo, graças ao Xalá, teve a oportunidade de ter alguém com entendimento no poder público que abraçasse a nossa causa. Porque não adianta só a sociedade civil trabalhar. O município tem que estar também trabalhando. Sim. Porque não é uma questão... O racismo no Brasil não é uma questão do preto. É uma questão da sociedade. Se você não conhece, você ataca. Quanto mais se faz, mais se divulga, mais a população passa a conhecer e, a partir daí, menos racista será. Exatamente. E, como você falou, já são 37 anos. Isso é do nosso. Temos outros movimentos na cidade. Mas precisa também abraçar a questão do poder público, porque nós propomos as ações públicas, mas quem tem que executar é o poder público. Exatamente. Então, é importante essa parceria. E como é que as pessoas falam que vem como uma coisa simples, né? A senhora estava falando há 37 anos e agora é recente o poder público em parceria com vocês. Então, imagina como é uma luta incessante, como a gente tem que lutar e continuar e as pessoas... Não podemos cansar. Exatamente. Como as pessoas não dão esse valor, sabe? Gente, vocês vêm há 37 anos, estão nessa luta, estão fazendo o melhor delas e é recente o poder público auxiliando. Então, como que a gente tem que continuar, tem que dar o nosso valor e falar sobre isso, né? E, assim, vocês não podem falar muito sobre o que vai ter sexta-feira, né? Ainda surpresa. Depois a gente até conta aqui. Mas fala um pouquinho pra gente do que vai ser o Pérolas Negras esse ano. Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, depois da primeira edição, que foi um sucesso, como elas já falaram, nós tínhamos que fazer alguma coisa que fosse impactante, inclusive. Até pra não cair na mesmice. Porque senão vira um prêmiozinho qualquer e não é isso que a gente quer. Vira mais um prêmio. É, vira só um prêmio. Vira só um prêmio. E não é isso. O que a gente quer também com essa premiação é mostrar que o racismo estrutural e institucional, ele, de fato, existe. E, quando a gente fala disso, a gente está falando dos nossos artistas pretos da cidade, das nossas artistas pretas. Então, nós vamos trazer um grupo bastante diversificado dessa vez. Muito mais até do que o do ano passado. E aí, quando a gente fala de mulher preta, a gente tem que pensar que, quando a gente fala de uma pessoa preta, eu não estou falando de pele, não. Eu não estou só falando de pele. E isso, isso, um o quê, graças a Oxalá, nos deu esse espaço de visibilizar essas pessoas. porque, às vezes, você trabalha com pessoas não pretas que abraçam a causa e brigam pela causa muito mais. Até pelo conhecimento que tem ou por ter uma relação íntima com alguém. E aí, quando eu digo, não estou falando só de afetividade, mas de conhecimento mesmo com alguém que passou por tantos problemas e ela entende que aquilo é importante ser falado. Porque, quando você fala de mulher preta, E aí, a Ana Paula falou da estatística. A estatística é assim. A mulher preta, ela ganha menos do que o homem preto, menos do que a mulher branca, menos, muito menos do que o homem preto. do que o homem branco. Então, ela está lá embaixo, na base. Mas quem segura é a mulher preta. Então, por isso, a importância de a gente fazer essa premiação. Porque são essas mulheres que nós vamos estar homenageando. Essas mulheres que estão na base da pirâmide. E que, muitas das vezes, em termos de instrução, tem muito mais do que o homem preto, do que a mulher branca, até do que o homem branco. Então, é essas mulheres que a gente quer homenagear. E, além dessas homenagens, é trazer à baila essa discussão. Porque, ai, mimimi, senta no meu lugar, passa por 300 anos de escravizada, de chicoteada e de sarciada dos seus direitos. Então, é disso que a gente vai falar do Pérolas Negras. É disso que a gente quer fazer uma reflexão. Porque esse é o objetivo do ISSO 1 aqui. Abrir os debates. Que não precisam ficar com isso 1 aqui. Tem outras instituições, tem outras entidades e tem outras pessoas que podem estar dentro desses debates. Então, Pérola Negra é um espaço para que essas discussões e essas reflexões sejam feitas de verdade. E, assim, sem a preocupação de eu estou magoando ou estou sendo agressiva. Não, a gente está mostrando dados estatísticos aqui. Então, não é agressividade, é realidade. Porque existe o ideal e o real. Eu trabalho com o real. Porque com o ideal é sonho. Ainda hoje é sonho no Brasil. porque quando você ainda ouve algumas piadas divertidas, racistas, as pessoas não sabem que elas são crimes. Elas já estão na base do crime de diversão antirracial. Então, é esse debate que a gente precisa abrir. Como que está a educação do nosso país para os pretos e pretas? Qual é o espaço que eles estão tendo dentro da educação? Mas qual é o espaço que eles estão tendo na cultura, dentro da justiça? Quer ver uma coisa importante? Pegando do Pérolas, ano passado, a gente chamou a Bruna Bento para cantar no Pérolas Negras. Belíssima. E pouco tempo depois ela estava no The Voice. Para muita gente foi uma surpresa, para a gente não. Porque ela estava, ela foi a atração. E eu lembro que na primeira apresentação dela, eu me emocionei muito, eu mandei mensagem para elas, porque ela na Pérolas Negras ela estava toda tímida. Queria ficar lá no cantinho. Ela queria ficar escondidinha. E aí no The Voice ela parecia o que a gente já sabia o que ela era. Uma potência. E esse ano ela é uma das homenageadas do Pérolas. Então é muito legal isso. A primeira edição ela foi, é importante falar com o pagamento de cachê, as atrações que tocam no Pérolas Negras, no prêmio. Não é de graça, a gente precisa parar com essa mania de achar que as pessoas... O povo preto pode fazer favor. Exatamente. Não. Desde a primeira edição, né, meninas? A gente sempre teve essa preocupação das atrações serem pessoas, mulheres pretas e delas receberem pelo seu trabalho. Claro. No prêmio. Então é importante falar. E a gente está muito feliz com o desenvolver. A repercussão, na verdade. A repercussão. A repercussão que o Péremio teve, não só em Friburgo. Não só em Friburgo, porque como nós fazemos parte de uma instituição que apesar de estar baseada em Nova Friburgo, ela faz parte de um fórum de mulheres negras do estado do Rio de Janeiro. Então, a nossa premiação está sendo falada em todo o estado do Rio de Janeiro. Inclusive, ano passado, nós tivemos representantes. não sei se esse ano a gente vai conseguir ter essas representantes aqui, porque como é um dia que todas as instituições que trabalham com mulheres pretas estão fazendo as suas ações, às vezes coincide em ter três, quatro instituições fazendo atividade no mesmo tempo. Ano passado foi legal também, porque as representantes que vieram do Rio, elas falaram que iam dar uma passada. e aí elas não foram embora, elas ficaram até o final, depois a gente terviu um coquetel, elas ficaram encantadas com o desdobramento mesmo do Pérolas. Então, é muito legal. A gente precisa ser referência mesmo. O trabalho do Izoquê é um trabalho essencial. O que a Ilma falou é muito importante, que a gente tenha mais movimentos negros com a gente. não é um projeto nosso. Não. É um projeto do município. Então, quanto você que está assistindo a gente, se você tem um movimento, se você tem vontade de fazer parte de um movimento, vem pra cá. Ou de propor alguma coisa diferente também. Porque as pessoas precisam entender que eu não trabalho com o poder público municipal porque... Ah, porque eu não gosto, porque eu sou contra. Eu posso ser contra alguns ideais, mas se está fazendo alguma coisa que vai atender a população preta de Nova Friburgo, vamos separar as estações. O que eu estou propondo não são políticas públicas partidárias. Eu estou propondo ações de políticas públicas que vai atender uma população que foi escravizada e que precisa ter espaços para a sua atuação, para a sua visibilidade. É disso que eu estou falando. Sou o colega, amiga da Ana Paula? Sou. Hoje, mas eu não a conhecia. Ou nós filmamos trabalhos em vários momentos, juntos, porém separados. Eram juntos, porém separados. Tudo começou com o Festival da Consciência Negra. A gente fez uma ação na Secretaria Municipal de Cultura e não tinha como fazer sem chamar o Centro Cultural. E, dali, a gente começou a pensar ações. Vamos melhorar. Vamos aumentar. E a gente está sempre tentando fazer coisas. Eu estava falando com elas, quem vê agora a gente falando, o Pérolas Negras, na verdade, a gente trabalhou ele no final do Carnaval. E aí eu vou aproveitar esse espaço. Eu preciso agradecer os patrocinadores. Porque sem patrocínio a gente não consegue fazer nada. Eu queria até falar com vocês. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Se deixar comigo, eu queria falar muito mais com vocês. Eu sou... Gente, essa obra, vocês já sabem, virou quadro aqui no Tô da Manhã. realmente eu queria falar mais com vocês que eu estou conhecendo agora as coisas de Friburgo. E, por mim, eu deixava muito mais falar com vocês. Principalmente, um ponto que a senhora tocou sobre nós negros reconhecermos a gente. Às vezes, muito mais pessoas brancas reconhecem muito mais do que nós mesmos. Então, eu acho que você aí que assiste, você, pessoa preta, você tem que conhecer o que a sua cidade tem para te auxiliar, ajudar a crescer, você conhecer e se reconhecer. Então, a gente tem que conhecer mais desses projetos, participar, porque, às vezes, a gente se deixa levar muito pela onda do que a sociedade oferta a gente. E a gente vai aceitando. E a gente não tem que aceitar muita coisa, não ficar engolindo sapo, não achar que é normal. Não, a gente tem que conhecer os nossos direitos, as nossas oportunidades. E agora, a Ana Paula vai agradecer os nossos patrocinadores. Vou agradecer, primeiro vou agradecer à TV Zoom, por sempre nos apoiar nesse projeto tão importante. Quero convidar você de casa para estar com a gente, dia 26 de julho, às 19h, Câmara Municipal de Nova Friburgo. Venha conhecer esse projeto lindo, venha conhecer a surpresa. Venha sugerir. Venha sugerir, venha participar. Mas eu precisava agradecer, primeiro, o Centro Cultural, porque sem elas a gente não conseguiria, o Pretas em Movimento, Nova Friburgo, Águas de Nova Friburgo, Free Online, Hospital Serrano e Casa Friburgo. A gente vai ter Zulu esse ano como atração. Então, assim, fica aqui o convite para todo mundo estar com a gente sexta-feira na Câmara Municipal. Ótimo, muito obrigada. Nossa, toda manhã está no finalzinho e eu queria botar, queria agradecer a vocês. Muito especial para mim conhecer o trabalho de vocês. Vou aproveitar o programa terminando ainda e conversar mais com vocês. Eu espero que ano que vem você diga o nosso trabalho. Não, eu já considero. Para mim, eu já considero o nosso, entendeu? Sexta-feira, eu vou, não sei como é que está, falar igual gente importante, não sei como está a minha agenda, mas eu vou, com certeza, conhecer mais do trabalho de vocês e com certeza participar eu ainda estou me tornando friburguense aos poucos. Manda as vozes aqui, eu acredito. Eu sou friburguense nascida e criada. Não fala de criada. Eu conhecendo ainda mais um pouco aqui de Friburgo e sem dúvida a gente dá valor e trabalhar mais sobre isso. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, é muito especial para mim essa entrevista ter caído na minha semana. Não sei, todo um beijo para a Luciana, para a gente ter caído. Beijo, Lu. Beijo, é um prazer estar sempre aqui falando e principalmente sobre o Pérola Negra, porque foi o veículo que mais divulgou, houve divulgação, mas quem mais disseminou, quem mais divulgou os Pérola Negra para a gente foi aqui. Então, eu sempre vou vir aqui falar dos Pérola Negra. quer conhecer mesmo, vai na Câmara sexta-feira. Sexta-feira, sete e meia. Sete horas. Sete horas, gente. Não chega atrasado igual a mim, não. Senão não vai encontrar lugar. Isso aí, que vai estar cheio que eu sei. Meninas, muitíssimo obrigada. E pretecida aquela Câmara. Ai, gosta sim. E agora eu quero terminar o programa chamando uma música. Só um trechinho. Não pegou. Tá, mas eu vou falar para vocês que eu quero que vocês pesquisem aí no YouTube, Spotify, a plataforma que vocês tiverem só para você de Lívia Neves. Eu ia colocar um trechinho para vocês, mas acabou que na nossa correria não deu tempo. É uma amiga muito querida minha que está começando o trabalho da música e ela é jovem, ela está começando o trabalho, ela já teve um trabalho com o Cacife Clandestino, não sei se vocês conhecem, ela foi back vocal deles. Está num álbum novo agora com artistas super famosos, o Rapper Bean. Para vocês que gostam de R&B, gostam de rap, gostam de um sonzinho assim mais leve, escutem a nova música dela só para você. Não deu para colocar um trechinho, mas eu sei que vocês aí vão pesquisar na internet, vão pesquisar em redes sociais, tem lá um trechinho, podem procurar arroba Lívia Neves no Instagram, que vai ter lá todas as músicas dela, essa nova participação e eu desejo todo o sucesso para ela e é claro que eu não ia deixar de aproveitar essa oportunidade aqui na TV para divulgar minha querida amiga, né gente? Amiga artista, a gente tem que divulgar, tem que falar de artista, aquela voz angelical da Lívia. Um beijo Lívia, na próxima vez a gente coloca, quando você lançar a nova música aqui, a artista lança bastante. A gente coloca aqui, quem sabe não vem cantar aqui com a gente, tá? Então eu queria terminar o programa aqui falando dela e para a gente conhecer ainda mais os artistas maravilhosos que a gente tem para conhecer. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, participar dessa manhã com a gente que teve tanta coisa boa e que foi basicamente divulgar a cultura friburguense, que a gente tem que dar valor para a nossa cidade, não é sair da cidade para procurar coisa não, que a nossa cidade, ó, tem muita coisa para oferecer, tá? Vamos conhecer mais de Nova Friburgo. Toda manhã vai ficando por aqui, foi um prazer ficar com vocês, ó. Um beijo e até sexta-feira, não perca que tem sorteio, hein? Um beijo e até sexta-feira. Toda manhã, oferecimento Unimed Serrana RJ. Planos para empresas a partir de uma vida.